Mais uma vítima do coronavírus, a Mona Lisa está à venda, e por apenas 50 bilhões de euros. Esta é a sugestão do francês Stéphane Distangin, empresário de novas tecnologias, iconoclasta no sentido pleno da palavra. Colocar a Mona Lisa à venda poderia revitalizar os cofres da cultura francesa. A ideia partiu das colunas de sua revista, Jusbec e Rica. Ele escreveu que estava ruminando esta ideia maluca, e assim pariu de vanelho, fixando até o preço. A ideia chocou, circulou, levou as pessoas a discutir, por que não vender a Mona Lisa? Poderia revitalizar a economia francesa. Então, a ideia não é tão louca. A Mona Lisa é a árvore que esconde a floresta, Stéphane comentou. Ela oculta centenas de outras obras-primas do Louvre, incluindo as bodas de Canin, do também italiano Paolo Veronese, uma obra muito maior em tamanho, pendurada nas proximidades e que passa despercebidas devido à Mona Lisa. Além disso, a Mona Lisa sempre causou desavenças com os italianos que gritam devolva a Mona Lisa. Na opinião de Stéphane de Stéphane, estas e muitas outras argumentações justificam as razões pelas quais seria melhor se livrar dela. Vender a Mona Lisa é uma heresia, mas seria um alívio, ele concluiu. De fato, muitos pensam que Napoleão roubou a Mona Lisa durante a ocupação da Itália. Mas será mesmo? Quando entrevistei Claudio Giorgione, curador da Aria Gileonardo da Vinci, no homônimo museu de Milona, Itália, eu questionei a respeito. Eu sou o que ele não se diz. Senz'altro, sabemos todos que o museu que possede os mais depintos de Leonardo é o Louvre. Todos os depintos que estão ao Louvre são depintos que chegam às coleções reales bem antes da Rivoluzione Francesa. La Gioconda, o seu depinto mais famoso, é acquistada pelo re Francesco I, direttamente da Leonardo, por intermediação do allievo Salai, assim como o San Giovanni Battista e a Sant'Anna, ou seja, as três opções que Leonardo tenham com sé fino à morte. Em mais, à Louvre, chega também, através do cardinal Mazzarino e do re Sole, mas, no 1600, a Virgine das Roças. Por isso, esses depintos, legítimamente, são na França, já da época antiga. O Louvre deve muito de sua fama às obras italianas que são exibidas lá. Raffaello, Michelangelo, Correggio, Tiziano, Caravaggio, Paolo Veronese, são apenas alguns desses artistas famosos, além de outras obras do próprio Leonardo. Mas é mágica, sedutora, deslumbrante, Monalisa, com seus 500 anos, com 79,4 centímetros de altura e 54,4 girargura e apenas 14 milímetros de espessura. Esta pintura atrasa mais de 30 mil visitantes todos os dias. Ela sozinha. Mas quanto vale a Monalisa? O preço deve ser insano para que a operação faça sentido, né? Continua Stefan de Sanga. Se o seguro do Homem Vitruviano, um simples desenho enviado a Paris pelos 500 anos do Leonardo da Vinci, foi de um bilhão. Um simples desenho contra uma fiança de um bilhão. E o Salvatore Mundi, atribuído, atribuído a Leonardo da Vinci, foi comprado por 450 milhões de dólares para acabar no iate de um príncipe saudita, Podemos estimar que, indiretamente, a Monalisa dê à França frutos de cerca de 3 bilhões de euros por ano? Que preço podemos esperar para a pintura mais famosa do mundo? Mas a Monalisa não é um bem inalienável? Possivelmente não. Se a venda for para financiar, a compra de novos bens ou a manutenção de coleções. Vendemos a joia da família para financiar o renascimento. O renascimento de um mundo cultural que, de outra forma, corre o risco de não sobreviver ao coronavírus, insiste Stefan de Sanga. Oh, Monalisa, com teu sorriso enigmático, a pintura mais famosa da história da arte, já pensou o que seria do Louvre o museu mais visitado do mundo sem você, amada Monalisa? Música 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 Música